Vem seu peitado um é dumãe Numير um é dumãe Numير um é dumãe Tipo do chifro pra gostar de bem De a me tentei o que tem Vai preisar numai dumãe Numير um é dumãe Tipo do chifro pra gostar de bem De a me tentei o que tem A com?